Salve, salve, galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos. Hoje eu vou ensinar a vocês como transformar a palavra love em um casal. Bem legal e bem fácil, hein? Vamos lá. Já comecei a fazer aqui. Vou escrever love. Dei um espacozinho ali, né? Fiz o V um pouquinho mais para baixo e o E aqui, o E, né? Fiz o L, o O, tudo em letra minúscula, né? Fiz o V, aqui, ó. O L, né? O O, o V e a letra E. Beleza! Love! Agora vamos transformar num casal, né? Beleza, ó. Bem fácil. Comecei aqui, risquei ali para cima, né? Fiz a testa da menina, né? Aqui eu vou fazer a menina, galera, ó. A pontinha do nariz. Vou virar aqui para baixo. Só que eu puxei um pouquinho, né? Vou puxar mais um pouquinho, ó. Agora a gente vai fazer a parte de cima do lábio, né? Da boca. Fiz a abertura ali, a parte de baixo. Já descendo aqui no queixo, ó. Falei com vocês bem fácil e bem rápido. Fiz o maxilar, né? Ali, ó. Agora vou dar forma aqui dentro, ó. Puxei o risquinho da boca ali. A parte de cima do lábio, né? Do beicinho dela, ó. Aqui, ó. O buraquinho do nariz. E aquela curvinha. Beleza? Olha que maneiro. Já está legal, né? Ó. Aqui vou fazer o cabelo dela, né? O cabelo, galera. Vou fazer essa mecha aqui, ó. Bem aqui em cima do ezinho ali, né? Ó. E vou puxar aqui. Vou subir aqui e aqui embaixo direto. Aqui é o pescoço. Beleza. Agora vou fazer a parte de cima aqui rapidinho, ó. Só dando um acertado. Depois eu vou acertar na caneta, né? Depois eu vou contornar. Só fazer a silhueta aqui, os riscos do cabelo. Olha lá. Bem legal, né? Bem fácil. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Não vai ser aquele desenho perfeito, perfeito. Porque o O e o E não vai ficar tão legal o olho, né? Mas dá pra ter noção. Dá pra ter uma noção, né? Dá pra entender que ela está de olho fechado. Que aquilo ali é um olho, né? Não é bem igualzinho, igualzinho não. Mas fica bem legal. Olha que maneiro. Muito massa, né? Vou apagar aqui, ó. E vou fazer um risquinho ali. Olha lá. Beleza. Só pra esconder um pouquinho o E, né? Como se ela estivesse de olho fechado. Olha lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Puxei aqui o nariz, né? Do rapaz ali, ó. Do garoto, né? Vou fazer a boca dele. Ó, mesma coisa, só que eu vou fazer ela mais aberta um pouquinho. Já fiz direto aquele traço ali do beicinho dele ali, né? Dos lábios. Ó, vou fazer aqui embaixo. Só que ali na boca ali eu vou fazer um dentinho aqui, ó. Beleza? Só fazer aquele risquinho ali, ó. Vou fazer aqui, ó. A parte do queixo do maxilar, né? O maxilar aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. Aqui, galera, nesse L, eu vou puxar também. Vou fazer tipo o cabelo dela, né? Uma franja aqui, ó. Em cima dos olhos dele. Ó. Depois eu vou apagar ali, aquela beiradinha do ó. Aqui em cima eu vou fazer tipo um tupete, ó. Ó. Mais ou menos assim. E vou fazer aquela silhueta, aquela parte de trás, né? Até lá atrás, beleza? E o cabelo dele bem longo também, ó. Vou puxar pra cá. Aqui, ó. Vou virar ele pra cá. Porque eu vou fazer a orelha ali embaixo, ali, ó. Vou fazer a orelha aqui, ó. Aqui vou puxar só a parte de baixo ali da orelha, né? Como se o cabelo estivesse por cima, ó. Bem legal, né? Bem maneiro. Se a galera achar que eu tô indo rápido, é só ir pausando, né? Ó. Vou fazer aqui, ó. O pescoço. Aqui também tem cabelo, ó. A parte de baixo, né? Vou fazer a gola da blusa. Olha que legal. Bem maneiro, né? Galera, desenha, né? Envia pra gente. Me marca lá no Instagram, né? Vou deixar aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo na descrição tem tudo aí. O material que eu usei. Minhas redes sociais. O canal da minha filha. Vai ter um vídeo maneiro lá. Ela vai mostrar uma caixa surpresa, né? Uma caixa que eu comprei. Um monte de coisa legal. Até uns brinquedos. A Larinha vai fazer um vídeo. Vai postar lá, valeu? Beleza, ó. Terminando, né? Fiz aqui, ó. Vou fazer o cílio aqui. Olha lá. O olho dele. Eu fiz um tracinho aqui. Eu falei com vocês, ó. Vou apagar aqui. Fiz a mecha ali por cima, né? Vou fazer aquele tracinho no meio. E agora é só arrematar, né? Aqui, ó. Vou acertar. Beleza. Tá pronto. Olha que maneiro. Ficou muito legal, né? Ficou bem massa. Bem, bem, bem maneirão. Agora, ó. Só vou dar uma acertada aqui, ó. Vou fazer um contorno aqui da palavra love. Pra vocês entenderem, ó. Como surgiu, né? O desenho. Olha lá, ó. Ali eu só fiz ali porque o cabelo tá por cima. O V foi aqui. E o Ezinho também foi aqui, ó. O E. A letra E, ó. Olha lá. Love. Legal, né? Beleza. Agora, galera, vou contornar o desenho todo, ó. Vou dar uma acelerada aqui. Vou cortar algumas partes. O desenho. Vocês já vão ver o desenho pronto. Ficou bem maneiro, né? Ficou tipo aqueles bonecos lá de anime, né? Aqueles personagens de anime. Ó, ficou bem maneiro. Falar em anime, galera. Vai ter o desenho de anime, valeu? Não deu pra fazer hoje. Mas vai ter vídeo sexta-feira e sábado, valeu? Sexta e sábado vai ter vídeo. É só ficar ligado, hein? Sexta-feira o vídeo vai sair seis horas. Mesmo horário desse, né? Seis horas. E no sábado, meio-dia, tem vídeo novo, valeu? Vocês vão conferir o anime que eu vou fazer da semana. Muito massa, hein? Acabei o desenho, né? Vou assinar meu nome. E é isso aí, galera. Olha como ficou bem legal o nosso desenho, né? Nosso casal com a palavra love. Então é isso aí. Espero que goste, né? Já chega dando aquela voadora no like. Você que não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever, hein? Valeu, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.